Pessoal, imagina que você tem várias corretoras para operar suas criptomoedas e imagina agora se você pudesse operar todas essas criptomoedas que você tem nessas corretoras em uma única plataforma. Pense ainda numa plataforma com vários descontos e várias taxas mais baratas do que as exchanges que você utiliza justamente por ter parcerias com essas. Pois bem, hoje falaremos da Tani, uma plataforma que eu particularmente achei sensacional e que vai te oferecer essas e muitas outras vantagens, seja para comprar ou vender as suas criptomoedas, seja para analisar o mercado, seja para fazer trade e tudo de graça. Fala galera, meu nome é Elana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e hoje eu vou apresentar para vocês a plataforma da Tani, mas antes, desde já eu queria te convidar para se inscrever nesse canal, ativar o sino de notificações e deixar o seu like para ajudar esse canal a crescer. E bom pessoal, a Tani é uma plataforma que te permite negociar as suas criptomoedas, inclusive com taxas muito baixas e te permite ainda analisar o mercado através de uma visão geral, acompanhar a sua carteira em tempo real e inclusive o seu histórico de negociação. E não termina por aí, uma vez que você tem a plataforma da Tani, ela compara o preço das suas criptomoedas que você tem em todas as suas corretoras para você. E aí você pode ver onde está mais barato e qual é o melhor benefício. Além disso, você tem a possibilidade de ter o seu informe de rendimentos caso você precise declarar alguma coisa. Tá, e como isso funciona? Bom, é simples, faz o cadastro na Tani e através dela você configura as APIs nas corretoras. Uma API é como se fosse uma chave de controle que fornece uma comunicação entre a corretora com a Tani. E bom pessoal, é muito simples de configurar e eu vou te mostrar agora como configurar de maneira adequada e segura. Mas antes de tudo, se você ainda não tem o cadastro na Tani, eu vou deixar o link na descrição para que você possa fazer o seu cadastro. E sem mais delongas, vamos começar. Bom pessoal, clicando no link da descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado para essa página onde você vai começar a fazer o seu cadastro. Nessa página você vai colocar o seu e-mail e as suas senhas, marcar a caixinha e clicar em se inscrever. Se eu não me engano, a plataforma vai te mandar um e-mail para você fazer uma verificação e é só correr lá e dar o ok. Feito isso, vamos fazer o login e como eu já tenho uma conta, eu vou só clicar em conecte-se. Aqui eu vou me conectar. E bom pessoal, aqui de cara nessa catraquinha, ele te pede para completar o seu perfil colocando o seu número de telefone e te oferecendo um PIN de acesso, o que eu acho bem interessante. Beleza, atualizado. E aqui na segurança, vamos colocar o PIN. Feito isso, depois de cadastrar o PIN, vamos cadastrar o multidispositivo. E agora você vai clicar nesse olho e você terá um conjunto de palavras. E ao clicar nesse íconezinho aqui do lado, você pode copiar esse conjunto de palavras. Veja que ele foi copiado para a área de transferência. Depois você pode fechar. Depois de configurado isso, podemos vir aqui em Exchanges. E aqui ele te dá várias opções de corretoras, o que eu acho bem difícil que você não trabalhe com nenhuma dessas. E aqui você consegue acompanhar quanto de desconto nas taxas você vai ter. No caso, eu tenho conta na Binance e na Huobi e ambas estão com 10% de desconto em todas as taxas. Quando você tentar escolher a corretora, ele vai te pedir para instalar o aplicativo da Atani direto no seu computador. Você vai escolher a opção de Desktop, depois vai escolher a opção de Windows e vai fazer o download. Depois você só precisa clicar e apertar em Executar. Dando continuidade, agora eu vou abrir a plataforma da Atani usando o PIN que eu cadastrei. Agora o próximo passo é ir em Exchanges. E aqui você vai escolher a corretora que você vai configurar no aplicativo. Eu vou começar com a Binance. Ao clicar, ele vai me pedir a chave API e a chave secreta. Então, agora eu vou na Binance, vou vir aqui nesse ícone, vou vir até Gerenciamento API e aqui ele vai me pedir para criar o API. Vou nomear de Atani e agora ele vai me pedir a autenticação de três fatores, que é um código que vai ser enviado por e-mail, um por telefone e um código do próprio autenticador da Binance. Muito bem, depois da API criada, eu vou clicar em Editar Restrições e vou habilitar Enable Spot. E repare que a opção de Saque fica desligada, então a Atani não consegue sacar o seu dinheiro. Eu vou clicar em Salvar. Ele vai me enviar novamente um código via SMS e a API foi editada com sucesso. Agora eu vou copiar a API Key e vou colocar na chave API. Vou copiar a Secret Key também e vou colar na chave secreta e vou conectar a Exchange. Note que aqui embaixo você também pode remover a Binance a qualquer momento e tanto dentro da própria corretora da Binance você também pode remover essa API. No caso, se eu quiser remover aqui, eu posso vir aqui e excluir. E aqui dentro da corretora também, igualmente eu posso vir aqui e excluir. Agora eu vou conectar a Huobi e da mesma forma a plataforma vai me pedir a chave API e a chave secreta. Então vamos na Huobi. Aqui bem parecido com a Binance nesse ícone Gerenciamento de API. Aqui eu vou nomear. Vou selecionar troca que pode ser trade e vou criar. Vou concordar. Eu entendo. E ele vai enviar um código de segurança para o meu e-mail. Confirmado, ele vai me dar as duas chaves. Vou copiar a chave de acesso. Vou colocar aqui chave de API. E agora eu vou fazer a cópia da chave secreta e vou colocar na chave secreta conectar Exchange. Agora as duas corretoras estão conectadas à plataforma da Atani. Muito bem pessoal, agora tudo devidamente configurado. Nós vamos nos situar um pouco mais aqui dentro da Atani. Aqui de cara no canto superior direito vai aparecer o seu saldo total em reais de todas as suas corretoras. Ah, mas eu quero ver o saldo que eu tenho na Binance. É só vir aqui no ícone da Binance e clicar aqui. Ele vai te mostrar tudo o que você tem de saldo dentro da Binance. E você pode ver também da Huobi ou de outra corretora que você usa e fez a configuração de API aqui na Atani. Aqui dentro ele está mostrando o quanto você tem em reais de cada moeda e a porcentagem que isso representa dentro do seu portfólio. Por exemplo, aqui eu consigo ver o que eu tenho em reais na Binance de OSDT, de BTC e a porcentagem que isso representa dentro da Binance. Eu poderia ver de todos, eu poderia ver da Huobi, poderia ver de outra Exchange que eu tivesse colocado aqui também. Lembrando que se você, por exemplo, lá na Binance deixou suas moedas em staking ou poupança, elas não vão aparecer aqui. Vão aparecer apenas aquelas que não estão dentro da poupança. E repara também que quando você clica na moeda, automaticamente ele muda o gráfico para você. Aqui, se eu quiser ver o gráfico do Bitcoin, eu consigo ver. Se eu quiser ver o gráfico da Avax, eu também consigo ver. Consigo também mudar os pares. E aqui em cima você pode ver informações relevantes sobre o ativo. Por exemplo, quanto está valendo o Bitcoin em dólares neste momento na Binance. Aqui você consegue ver que ele teve uma queda de 11,80% nas últimas 24 horas. O valor mínimo que ele bateu, o valor máximo que ele bateu também em 24 horas. O volume que foi negociado também nas últimas 24 horas. E o volume total negociado nos últimos 30 dias. Aqui temos a parte de gráficos. E um ponto que eu achei super legal é que o Trading View, que é pago se você quiser ter direito a todos os indicadores, claro. Aqui dentro da Atani é gratuito. Ou seja, o Trading View na sua versão gratuita só te dá direito a usar 3 indicadores no máximo. E aqui dentro da Atani é como se você tivesse a versão Pro de graça. Aqui eu tenho as ferramentas para traçar linhas de tendência, para traçar suportes e resistências. Aqui eu posso alterar a cor, eu posso alterar o tamanho, a espessura da linha. Aqui eu tenho acesso aos indicadores, por exemplo, o RSI estocástico, ou então o índice de força relativa. Ou inclusive também as médias móveis exponenciais. E mais algum outro indicador que você quiser colocar aqui também. Enfim, está liberado e de forma gratuita para você. E aqui você também pode verificar os tempos gráficos. No caso de 5 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Enfim, aqui fica a seu critério. Aqui na carteira é tudo o que você vendeu e tudo o que você comprou. E ele puxa aqui também o seu histórico. No caso, essas foram as minhas negociações na Binance. E aqui na aba de exchanges, você pode vir e conectar outra corretora da sua preferência que você usa. Enfim, fica a seu critério também. Aqui na parte esquerda vai ter todas as criptomoedas listadas na corretora e o valor delas. Mas aí você pode me perguntar o valor de onde? Bom, da Binance, da Huobi e de qualquer exchange que você fez a configuração de API. No caso, eu quero ver aqui o valor do BTC barra o SDT na Binance. E aqui ele vai me mostrar o valor a que está sendo negociado. Aqui, da mesma forma na Huobi, eu posso ver o preço do BTC barra o SDT que está sendo negociado na Huobi. E assim ver onde o ativo está sendo melhor negociado. Ah, mas eu não quero que os preços dessa coluna sejam de todas as corretoras que eu tenho. Tudo bem, você pode vir novamente aqui no ícone da Binance e aqui ela só vai te mostrar referente aos valores da Binance. E como que eu faço para negociar criptomoedas aqui na plataforma? É bem simples. Eu posso vir aqui e escolher o ativo, por exemplo, a VAX. E aqui eu tenho um ativo e posso negociar com os pares possíveis, no caso o SDT. E o melhor de tudo é que a Atani já te dá aqui o melhor preço. Ou seja, o preço mais barato que alguém está vendendo e isso vai garantir que você pegue, sim, realmente o melhor preço. Exatamente igual a negociação de corretoras, você também pode usar a ordem de mercado de limite ou fazer stop limit. Bom, aí vai a seu critério. Digamos que eu quero fazer uma compra de AVAX. No caso mínimo são 10 USDT. Aqui eu posso colocar para comprar. E beleza, a minha ordem foi executada. E da mesma forma, se eu quero vender o ativo, eu também posso escolher o par que eu quero negociar. E aqui ele vai me dar o preço médio, ou seja, o melhor preço que estão pagando por esse ativo. E depois disso, se você quiser, você pode vir aqui em carteira e ver as suas negociações que vão ficar registradas aqui. E bom pessoal, aqui na parte inferior direita nós podemos ver a parte de impostos, onde você consegue fazer o download do relatório de tudo que você comprou, vendeu e lucrou, caso você precise fazer o informe de rendimentos. E como vocês podem ver aqui, bem organizado. Bom, eu nunca fiz um informe de rendimentos, mas as pessoas com quem eu conversei, que já fizeram, falaram que é um verdadeiro saco fazer isso. Então eu acredito que a Tânia ajudou muito nessa questão. E por último e não menos importante, eu deixei aqui como criar alertas. Quando o Bitcoin bater o preço de 31 mil, eu quero receber um SMS, se você tiver cadastrado, claro, o seu número nas configurações. E ali você também poderia escolher tanto e-mail, quanto SMS, quanto ligação e todos funcionam realmente, inclusive eu testei. E o melhor de tudo é que é de graça, você não precisa transferir o dinheiro das suas corretoras para cá, você consegue transacionar normalmente e isso é sensacional. E o melhor é que tudo que você fez pela Tânia também vai constar na sua corretora, seja na Binance, seja na Huobi ou em qualquer outro exchange que você também utiliza. E pessoal, só lembrando que o link está na descrição e considera utilizar esse link para se cadastrar, porque isso vai nos ajudar bastante. Muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.